No vídeo de hoje a gente vai fazer a parte 2 do desafio troca ou não troca com figurinhas da Copa Claro que esse desafio é uma surpresa, eu não sei o que vai vir pra mim E a Natália também não sabe o que vai vir pra ela Já estou aqui com meus fones de ouvido e eu vou ser o primeiro a começar Amor, tá preparada? Sim Então vamos lá, pode começar a música e me oferecer algumas opções Ó, tô aqui com meu celular, vou dar play na música e aumentar Agora ele não está ouvindo nada Meu amor, você troca o seu Cristiano Ronaldo pelo Cristian Bordeaux? Deixa eu parar a música, meu bem? Parar a música Troca ou não troca? Troca ou não troca? Cara, eu acho que nesse início eu não vou trocar Você deve ter colocado alguma coisa ruim Eu não vou trocar Não? Não, não troca Você ficou com o seu Cristiano Ronaldo e não trocou pelo Cristian Uau! Por mais que eu goste também do Cristian, eu prefiro continuar com o meu Cristiano Ronaldo Bordeaux Primeira rodada já foi, bora pra segunda rodada então Meu bem, pode começar a música aí Ó, galera, vou bem play aqui E agora, gente? Eu peguei uma assim Coloca aí nos comentários se vocês trocariam ou não Cristiano Ronaldo Bordeaux pelo Robert Lewandowski de ouro Qual que vocês preferem, galera? Vou pausar a música dele Tava na melhor hora da música Troca ou não troca? Agora eu já não sei Porque agora você pode muito bem ter trazido uma figurinha muito boa E aí, por exemplo, se eu não trocar, eu vou estar sendo bobo Ou você pode estar trazendo uma figurinha bem ruim Bem ruim Eu vou na primeira opção Eu acho que você trouxe uma figurinha muito boa Então eu troco Você troca? Deixa eu te falar uma coisa Você trocou o Cristiano Ronaldo Bordeaux pelo Robert Lewandowski de ouro De ouro? Sim Mentira O Lewandowski de ouro? Sim Cara, tipo assim Querendo ou não O Cristiano Ronaldo é uma carta, né? Sim Que dá vontade de ficar com ela Só que é bordô que eu tenho Essa aqui é o Lewandowski de ouro Meu parceiro de ouro Então assim Claro que não é ouro de verdade É só dourada Essa é a figurinha que é minha agora Nossa, que da hora Você gostou da troca? Eu nunca tinha uma figurinha de ouro assim Em jogo de troca ou não troca Sabia? Eu nunca tinha trocado tão bem Realmente Eu quero saber da galera O que que eles fariam? Se eles trocariam ou não? Você que tá aí assistindo de casa Você trocaria ou não trocaria? Vamos pra próxima rodada Porque eu quero ver Quem você vai me oferecer Na troca dessa figurinha Ó, seguinte Agora Play na música Eu tenho essa sacola aqui Inteira de figurinhas O que que eu pensei? Eu vou pegar a minha figurinha preferida E a última lendária que eu ganhei E vou colocar nesse troca ou não troca Nem tava planejado isso Vocês já tão vendo aqui, ó Uma beirinha dela Gente É o Mbappé de bronze Sim É uma figurinha muito, muito boa Que eu acho que o Brenner vai adorar Mas antes Eu acho que eu vou fazer uma gracinha com ele Eu vou pegar uma figurinha aqui Qualquer, ó Vamos sortear, vamos sortear, vamos sortear Foi essa Essa figurinha E vou ver se ele troca ou não troca Vou pela lendária que ele tá lá Aí depois a gente faz com a do Mbappé Voltamos pra cá E agora, meu amor Você troca o Lewandowski Por esse jogador comum Deixa eu fazer a música Amor Troca ou não troca? Ai, meu Deus Que pergunta difícil Tá Eu tenho o Lewandowski de ouro Agora Só que ao mesmo tempo Pode ser que venha figurinhas melhores do que ele Quer saber? Eu troco Eu troco Vou arriscar Eu troco Você troca? Troca Você acabou de trocar o Lewandowski de ouro Por um jogador comum Ah, você tá brincando Não, tô falando sério Você trocou esse aqui por esse Agora essa é a sua carta Ah, mas não valeu, hein? Não, meu bem É uma lendária de ouro com o jogador normal, amor Ou eu tava colocando muita lendária Você tava esperando só a lendária Ou eu achei que você ia trazer só a lendária Tipo assim Não Ah, ia ser um desafio mais legal Não sei Agora eu vou pra próxima e última rodada Vamos ver se você melhora isso aqui Se você consegue, quem sabe, uma cartinha melhor Tá, tá É um jogador bom, mas eu queria minha lendária de volta Tá, beleza Ó, vou dar play aqui E agora Você troca a sua figurinha desse jogador comum Pelo Mbappé Bronze Vamos pausar Amor Troca ou não troca Ah, velho Quer saber? Como eu tô com uma figurinha normal agora Eu preciso qualquer coisa No lugar dessa figurinha Qualquer coisa, assim, que não seja uma figurinha normal Por exemplo Se é uma figurinha de bordô Uma de prata Uma de bronze Uma de ouro Qualquer outra, assim, dessas especiais Ou até uma de ouro Vale mais do que a figurinha normal que eu tô, né? Inclusive até a mesma do Brasil Então eu troco Troca O que eu quero fazer? Você acabou de trocar O jogador Como pelo Mbappé de bronze Mentira Aquele que você tirou Exatamente O seu Mbappé de bronze Você vai me dar? Meu Mbappé de bronze Você trocou e você ganhou É o justo Meu Deus Olha isso, rapaziada O Mbappé de bronze Conseguiu o Mbappé de bronze Saí vitorioso Aqui nesse desafio Mas vamos ver agora A vez da Natália Beleza Natália já tá de fone E eu vou dar play aqui na música A partir de agora ela não tá escutando nada Então, amor Você troca O seu álbum de capa dura Quase completo Por um álbum de capa mole Vazio E comprado agora Vamos pausar a música aqui E aí, meu bem Você troca ou não troca? Ai, eu acho que você vai começar bonzinho comigo Igual eu comecei com você Então, eu troco Ah, você troca? Sim Então você trocou o seu álbum de capa dura Por um álbum recém comprado de capa mole Tem figurinha? Não Ele tá vazio Ele tá novo Meu bem É bom que você pega a emoção de completar um álbum de novo Mas o meu tá quase completo Pois é Mas você que quis Foi você Foi sua escolha Achei injusto Achou injusto? Mas esse aqui agora é o seu álbum oficial Vamos continuar então Vou dar play aqui na música Amor Você troca o álbum de capa mole Vazio Recém comprado Por um álbum que você ainda não completou de capa dura Em prata Totalmente em prata É o seguinte Se ela não trocar por esse álbum Rapaziada Esse álbum deixa de ser dela E passa a ser meu Tá bom? Vamos pausar a música aqui Amor E aí? Troca ou não troca? Olha Eu acho que a minha situação tá um pouco ruim Então Troco Você acaba de trocar um álbum de capa mole Sem figurinha nenhuma Por um álbum de prata de capa dura Que também tá sem figurinhas Mas daqui a pouco você pode completar É um álbum de prata, véi Não, sério Agora eu gostei bastante Tá começando a melhorar esse jogo aqui Beleza Vamos dar play aqui na música A partir de agora ela não está escutando nada Vocês lembram que ela fez sacanagem comigo? Agora é minha vez Amor Você troca o seu álbum de figurinhas de prata de capa dura Por uma figurinha normal do Jackson Vou pausar a música dela aqui Troca ou não troca? Troco Troca? Sim Parabéns Parabéns meu amor Você tá com sorte hein Você acabou de trocar o seu álbum Né? De prata De capa dura Tão de osso Por simplesmente uma figurinha normal Meus parabéns amor Olha isso Olha essa figurinha Figurinha normal pra você Ah Você não foi sacanagem comigo? Agora foi sua vez Não meu véi Isso aqui é sacanagem Você poderia muito bem ter falado não troco E continuado com o seu álbum de capa dura de prata Mas você quis trocar uai É rapaziada Ela me trollou Então foi trollada de volta Entendeu? Tudo bem que depois ela me deu a oportunidade De trocar figurinha normal Por uma figurinha Né? Melhor ainda Mas não tem problema Ela vai ter outra oportunidade De trocar essa figurinha dela Por uma melhor Podem ficar tranquilos Que se vocês deixarem muito like E comentarem bastante Eu trago a parte 3 desse vídeo Onde a gente vai trazer coisas mais interessantes Às vezes eu posso trazer inclusive convidados especiais Imagina Eu trago aqui o Enaldinho Não troca ou não troca Eu quero muito as figurinhas dele Vocês não tem noção Mas as figurinhas dele Eu quero pra mim Então é o seguinte Deixa muito like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti